Arassariguama Arassariguama é um município brasileiro localizado no estado de São Paulo e distante da capital paulista, aproximadamente 50 km. A sua altitude média é de 695 metros acima do nível do mar, com uma população estimada pelo IBGE em 2021 de 23.343 habitantes. O clima é quente e temperado. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Geraldo Mota, canal Variedade Mota Vídeos. Acabei de deixar a rodovia Castelo Branco com acesso a Arassariguama. Quem nasce em Arassariguama é arassariguamense. Arassariguama é um termo tupi, lugar em que os araces bebem água. A sua fundação ocorreu em 6 de dezembro de 1653, faz aniversário em 19 de maio. A história conta que, em 1590, o mameluco Afonso Sardinha, conhecido como Capitão Mor, de São Paulo de Piratininga, registra ter encontrado ouro de lavagem, próximo ao Morro do Ventura, marco histórico na fundação de Arassariguama. Hoje é um dos pontos turísticos mais visitados na cidade. Em 4 de dezembro de 1605, Afonso Sardinha construiu uma capela aos devotos de Santa Bárbara e protetora dos mineiros e dos militares. Ali descobriu-se um vasto veio aurífero em Arassariguama, sendo o maior ponto de extração de ouro nas décadas de 1920 e 1930 no estado. Em 1648, construiu-se a capela de Nossa Senhora da Penha. Ao redor, deu início ao povoado que mais tarde se tornaria povoado de Arassariguama. A igreja Nossa Senhora da Penha fica na área central do município, em frente à praça. Em 1934, o presidente Getúlio Vargas, através de decreto presidencial, decidiu lacrar a mina de ouro de Arassariguama e foi reduzida a Distrito de Paz de São Roque. Criou-se a expectativa de desenvolvimento do Distrito de Arassariguama com a construção da rodovia Castelo Branco, em 1962, que no passado chamava-se Alta Estrada do Oeste. O município conquistou a sua autonomia no cenário do interior em 1992, desligando-se do município de São Roque. As rodovias que servem o município são as rodovias Castelo Branco, Rodovia Raposo Tavares, para quem vem de São Roque, a rodovia Anhanguera, acessada por Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba, uns 20 quilômetros. A economia se destaca no comércio local, indústrias metalúrgicas e vários segmentos. O turismo, a cidade possui vários atrativos, considerada o portal do interior. Me encantei com essa atração turística, o avião fabricado na Inglaterra em 1958, que se encontra na Praça Santos Dumont, no Museu da Aeronáutica, ponto mais alto da cidade, de onde é possível ter uma vista privilegiada na cidade e também da vegetação nativa. Para você que é apaixonado por aviação e curioso, está aí uma opção de entretenimento e lazer com entrada franca. Há relatos que esse avião, ano 1958, transportou a rainha da Inglaterra antes de vir para o Brasil e ser adquirido pela Vasco. Aqui no Brasil, ele foi utilizado várias vezes pelo presidente Juscelino Kubitschek para acompanhar a construção de Brasília. Também fizeram uso desse avião os presidentes Jânio Quadros, Ranieri Mazilli, João Goulart, Pedro Aleixo, Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo, desativado na gestão Figueiredo e substituído. Adquirido em 2006 pela prefeitura de Araçariguama, foi transformado em um cinema Cine Avião JK com 70 lugares. Atualmente, ele está lacrado para a reforma. Por esse motivo, a visita em seu interior não está liberada. as esculturas do artista plástico Lúcio Bittencourt em beleza e dá um toque especial ao local. Que Deus abençoe você e a sua família. Obrigado por assistir esse vídeo e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti